Música Olá amigos, estamos iniciando mais um Jornal do Meio Dia Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio Nós estamos aqui ao lado do Valtinho Que é o nosso chefe de regração e editor de polícia Que vai passar para todos os telespectadores as informações deste dia Muito bem, mas nessa semana, como todo mundo está sabendo já O principal assunto é a greve dos caminhoneiros atingindo os postos de combustíveis Que estão sendo prejudicados com essa paralisação Então o Valtinho, ele já hoje de manhã, com a reportagem da Perá Fez uma apanhada geral na cidade, o que está acontecendo E vai contar para a gente um pouco o que realmente está acontecendo E qual é a perspectiva para os próximos dias Valtinho, por favor Lembrando que na terça-feira à noite, a cidade teve uma paralisação na cidade No quimómetro 36 da autovia SP-75 No sentido Itussalto Ali os caminhamentos fechavam uma das faixas Sim Por 5 horas 5 horas Eles testaram aqui, ali é um próximo imposto de combustíveis Onde existe ali um ponto de parada de muitos caminhamentos Sim, sim E eles fechavam a rodovia, uma das faixas, por 5 horas Ali perto do bar, no Santo Amado de Paulina Isso, isso, vale isso Então, até em salto houve paralisação É como a gente mostrou também no nosso telejornal Exato Até em salto houve paralisação Eu reparei, inclusive, que a rua José Galvão, a Florão Peixoto Ali na confluência, que dá acesso à Avenida Vicente de Vitara Ali perto da Ponto Citalhada O trânsito ficou ali insuportável É, porque foi desviado para o trocamento da cidade Exatamente É, como a rodovia praticamente parou Exato É, todo o trânsito foi jogado para a gente na cidade Num horário em que o pessoal do faculdade saiu do trabalho Então, foi isso que, né Deixou o trânsito complicado Começou por rodas há 5 e meia 5 horas 5 horas E foi até às 10 da noite Até às 10 da noite, depois que fluiu normalmente Realmente foi um caos É, e lembrando que no dia seguinte a Corindas conseguiu uma liminária É, liminária impedindo que em todo o trecho O bloqueio Mais de a paralisação, né Ah, tá A concessionária Becoense conseguiu essa liminária Impedindo a paralisação em todo o trecho para a administra E você que fez essa matéria hoje pela cidade Como estão os postos de gasolina aqui hoje? É, hoje está complicadíssimo Muita fila Alguns postos já estão fechados Certo E o pessoal acredita que após o meio-dia aí Muitos postos vão ficar sem combustível Existe algum posto fechado já? Existe Você sabe mais ou menos dizer quais são para orientar algo? Olha, eu acho que parcialmente fechado tem um na Marechal Na Vida Nova, é Tá Agora os postos da rede de 9 de julho ali Eles estão abertos ainda Inclusive no 9 de julho tem gasolina só mais no meio de timano Sim, sim Acabou mais no meio de um E o álcool continua? O álcool tem postos na cidade que já acabou na noite de ontem E em alguns postos ainda existe o álcool Eu vi também de manhã um posto ali da Avenida do Pedro Segundo com a... Não quer que nem se já está fechado Fechado, esse posto está fechado 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 para abastecer. E depois também tem que normalizar, até período de ir lá, abastecer, voltar, fica aquela fila nas refinarias para abastecer. Mesmo que volta ao normal, vai demorar para restabelecer o sistema. Não é isso? Com certeza. E fala-se também da falta aí de legumes, frutas, de outros produtos de primeira necessidade. Porque se está havendo um bloqueio aí, não vai conseguir chegar, não vai conseguir abastecer. E o transporte como é que está? O transporte público informou ontem que funcionaria como se fosse hoje, a partir de hoje, funcionaria como se fosse sábado e domingo. Redução de número de horário. Podia funcionar com sábado e domingo e feriário. Redução de horário. Uma linha que é de 15 minutos. Segunda empresa, eles têm lá, se eles trabalhar dessa forma, com menos ônibus, eles conseguem ainda rodar por três dias. Por pelo menos três dias. A situação é complicada. Os postos de salto, inclusive aquele posto que fica ali perto da roloviária, a fira está tão enorme que está provocando um consertornamento na rua. Em todos os postos, na verdade, no setor de trânsito da prefeitura, tem trabalhado. Desde ontem à noite, tentando organizar, porque, segundo eles, alguns locais, as pessoas estavam fazendo fila dupla. Então, não tinha como trafegar. Hoje, eles estão próximos desses postos para tentar solucionar o problema do trânsito. Olha, que coisa. São três áreas importantes. A polícia, os caminhoneiros e a saúde. Essas três áreas, separar para o Brasil. Eu acho que, se continuar um pouco mais essa greve, o Brasil vai ficar meio quebrado. Vai quebrar o Brasil. Não é possível. Mas, na verdade, eles têm aí seus motivos. Lógico. A classe está bem... É alavanca aqui para o Brasil. A classe está bem esquecida, muito prejudicada. Eles têm razão. Apesar da gente ser prejudicado, mas vamos acompanhar esse sofrimento deles há muito tempo. Agora, o governo tem proposto aí redução de 10% no valor do diesel. Isso depois da paralisação de segunda vez. Mas é por um prazo de 15 dias. Então, o caminhoneiro não morre. Eles querem uma coisa efetiva. Efetiva, concreta. Eu acho que a gente tem que se preparar. Nós estamos na imidência de uma... Digamos, entre aspas, um blackout em geral, um serviço de abastecimento, principalmente em posse de gasolina. E começar a pegar as magrevas, né? As barcas aí, como São Paulo já está aderindo esse tipo de transporte, e fazer um sacrifício até que normalize. Porque, veja bem, um ano eleitoral, uma situação dessa, deixa todo mundo... Então, Valdinho, você percorreu toda a situação na cidade de hoje, e você me parece que tem uma reportagem que vai apresentar para a gente mais tarde, é isso? Isso. Então, o nosso Valdinho é chefe de redação, e... Então, isso aí, a gente vai fazer uma reportagem concreta, né? Então, é um assunto de hoje, o assunto da semana, é praticamente essa situação da greve dos caminhoneiros, afetando principalmente os postos de combustíveis. Mais alguma informação? Só isso. Então, o Jornal da Minha Dia fica por aqui, um grande abraço, e até amanhã, ou qualquer hora, numa edição extraordinária.